Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com ex-mulher, significado? Sonhar com ex-mulher é nos temas mais comuns, sim! Uma ex-mulher aparecendo em sonho pode ter um significado mais profundo do que você imagina. Pode simbolizar que você sente falta da sua ex, isso pode revelar que você continua nutrindo sentimentos por essa pessoa. Pode significar também que você está processando o rompimento para que possa seguir em frente. Atenção! Muitas vezes relacionamentos trazem dores e sofrimentos. É importante reparar o dano antes que tenha que iniciar um novo relacionamento. Sonhar com ex-mulher também simboliza seu medo de ter sofrido novamente. Você tem medo de experimentar outra vez o tipo de dor que aconteceu na relação no passado? Neste caso é importante ser honesto consigo mesmo, rever o relacionamento passado, refletir sobre a relação atual e determinar o que é melhor para a sua vida agora. A decisão é apenas sua! Algumas razões de sonhar com ex-mulher, você ainda não superou o rompimento, você está sentindo falta, você tem medo de sofrer novamente, você está recuperando o que foi perdido com o término... Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava. Se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando. Não importa a situação dos sonhos, sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo, respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. O que significa sonhar com um ex? Se em sonho você viu alguém com quem você já teve qualquer forma de relacionamento, um ex é aviso para que dê mais atenção ao presente. Lembre-se de que pôr o passado em seu devido lugar é uma prova de vida. Mas se esta pessoa está considerando por você algo especial, uma amizade, um amor, saiba que logo receberá uma ajuda de alguém muito especial. Algumas interpretações rápidas para você que sonhou com um ex? Caso tenha conversado com um ex amistosamente, o significado é aviso para que não cobre tanto você mesmo, aprenda a relaxar. Se em sonho você brigou com um ex, prepare-se. Precisará de muita paciência para resolver um grande problema. Não adiantará nada se desesperar. Tenha calma. Se no sonho o ex estava sozinho, você e ele, é um ótimo augúrio. Algo que você deseja muito irá se realizar as próximas 4 a 8 semanas. Meu ser de luz, algo inesquecível. Se havia outras pessoas por perto, você, o ex e outras pessoas, cuidado. Não deixe que motivos bobos gerem grandes conflitos domésticos ou no setor de trabalho. Abraçar ou beijar o ex, prepare-se para viver uma fase muito difícil no setor de trabalho profissional. Porém, é sinal que quando esta fase passar, acontecerá uma grande conquista, uma coisa positiva, uma transformação na sua vida. Tenha coragem. Isso mesmo, passe por isso e tudo ficará bem. Meu ser de luz, se você abraça e beija e acaricia o ex, atenção. Não desista de um projeto. Mesmo que surjam dificuldades, não desista. Senão perderá a grande oportunidade da sua vida. Sonhar que está tendo relações sexuais com o ex é sinal de que brevemente resolverá problemas pendentes. Boa sorte! Sonhar que se casa com o ex, sabe que alguém que há muito tempo vê você, ou se vê você como amiga, familiar ou tal, mas há muito tempo não vê pessoalmente, vai fazer uma surpresa para você. Tenha calma que tudo vai se resolver. Se no sonho você voltou a trabalhar com o ex, ele é seu ex-chefe. É certeza que muita sorte no amor. Surgirá alguém muito interessante em sua vida, não deixe escapar. Se você já encontrou o seu amor, saiba que brevemente farão uma linda viagem ou até tem um bebê à vista. Sonhar com o ex pode ser um sinal de que você nutre sentimentos por alguém com quem se relacionou no passado. Não quer dizer amor. Pode ser na amizade, pode ser no trabalho, pode ser na escola. Entendeu? Então, dependendo de alguns detalhes, esse sonho mostra que você está apenas refletindo sobre o passado e até mesmo sobre um relacionamento antigo. Sonhar com o ex é um sonho muito comum. Indivíduos que foram parte importante da sua vida, no amor, no trabalho, na amizade, em alguma viagem, em alguma coisa que marcou a sua vida, continuam ocupando parte da sua mente e coração. Confere agora. Agora, bicho, grupo, dezena, centena e milhar, mais as loterias das Caixas Econômicas Federal. Sugestões para você jogar quando você sonha com um ex. Bicho, jacaré, grupo, quinze, dezena, cinquenta e nove, a centena, cinco, cinco, nove, e humilhar, nove, cinco, cinco, nove. Repetindo, o bicho é jacaré, grupo, quinze, dezena, cinco, nove, centena, cinco, cinco, nove, e humilhar, nove, cinco, cinco, nove. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Excelentes ganhos. Megacena, dezenas sugeridas. Zero, cinco, dez, vinte e seis, trinta e cinco, trinta e oito e quarenta e quatro. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil, dezenas sugeridas. 01, 04, 05, 06 e 09, 10, 11, 12, 13 e 15, 18 e 19, 20, 22 e 25. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezenas sugeridas. 02, 17, 59, 62 e 80. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Lotomania, dezenas sugeridas. 00, 03, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 37. 46, 52, 54, 59, 60 e 62. 73, 85, 87, 91, 94. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Time Mania, dezenas sugeridas. 12, 24, 29, 30, 39, 41 e 78. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena, dezenas sugeridas para o primeiro e segundo sorteio. Primeiro sorteio, 05, 08, 11, 15, 35, 43 e 43. Segundo sorteio, 07, 09, 12, 27, 43 e 44. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dia de sorte, dezenas sugeridas. 07, 09, 11, 16, 19, 22, 28, 30. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super 7, dezenas sugeridas. 2, 5, 3, 2, 2, 9. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezenas sugeridas e trevo da sorte. 07, 20, 22, 25, 43, 45. Trevo, 2 e 5. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Olá, meu senhor de luz. Lembrando você que diariamente aqui no canal, Signos Love, temos a leitura de tarô, de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim. Deixa o like. Curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Destrave a sua vida hoje. E aí E aí E aí